Fala meus amigos, daquele jeitão? Eu sou o Taylor Fábio e sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. E olha, hoje eu tô feliz demais, tudo porque eu vou poder mostrar pra vocês os três Falcons que foram lançados de forma limitada pela estrela agora na Comic Con Experience. Ficaram curiosos? Então, bora comigo! Mas antes de eu começar a mostrar essas três maravilhas pra você, eu queria saber rapidinho, já tá inscrito aqui no canal? Ainda não? Então se inscreve aí, amigão! E aproveita e deixa aquele like, feupudo, porque só assim você ajuda a fortalecer o canal cada vez mais, olha! E dessa vez eu posso dizer que a estrela se superou com o lançamento desses três missões heróicas de forma limitada. E aqui eu já quero aproveitar pra explicar uma coisa pra galera. Eles não foram lançados de maneira exclusiva na Comic Con Experience. Na verdade, eles foram lançados na semana do evento, alguns foram vendidos no site e o restante lá na Comic Con. O que a estrela fez foi lançar eles de forma limitada, no número de 400 pra cada um, no valor de 399 reais. E isso o próprio pessoal da estrela deixou bem claro pra mim lá no evento. Não vão ser feitos mais nenhum desses daqui. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, infelizmente vai ter que procurar aí revendedores que talvez vão elevar bastante o preço desses produtos. Lembrando que essa coisa de edição limitada é bem nova no Brasil, eu sei. O pessoal aí tem discutido a respeito disso, se é certo ou se não é, ainda mais por se tratar de empresas populares como a estrela. Só que assim, posso garantir pra vocês que isso já rola há bastante tempo lá nos Estados Unidos. Os colecionadores de fora do país estão bem acostumados com produtos limitados. Talvez a galera aqui não. Mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, convenções como a Power Con, a Joy Con, tem uma galera que vai pra lá e chega a se estapear só pra conseguir os itens limitados dessas coleções que são lançadas todo ano. Então agora, nós brasileiros podemos dizer com orgulho que a gente também tem edições limitadas. Que colecionadores do mundo inteiro vão começar a brigar pra conseguir algum item dele. Mas voltando pra essas figuras aqui, a estrela resolveu criar aventuras inéditas e acabou lançando a Escalada na Montanha da Águia, o Missão de Resgate e o Falcon Soldado de Elite. Que depois de inúmeros pedidos, trouxe uma arma de fogo pro herói. E falando um pouco sobre as caixas, né? Como eu já falei pra vocês, cada uma delas vem numerada, né? Então não tem como errar. Cada um tem sua numeração. E elas foram feitas mais uma vez com a arte do grande Marcelo Peron. Só que dessa vez, claro, como são três edições que se completam, né? A estrela aproveitou e lançou uma mesma caixa pros três missões heróicas. E o mais legal de tudo, pessoal, é saber que essas três aventuras realmente são inéditas. Elas foram criadas pro nosso tempo. Não existiram nem nos anos 70, nem nos anos 80. Mas apesar disso, elas foram criadas pelo mesmo pessoal que se envolvia com as aventuras naquela época. Então o mesmo pessoal que criou os Falcons Futuristas, que criou aquele monte de aventura que é nostálgica pra gente hoje em dia, acabou criando essas aventuras aqui, que talvez daqui 20 ou 30 anos também sejam lembradas com bastante nostalgia. Então aí, pessoal, a gente já tá com o nosso primeiro Falcon, que é o Missão de Resgate. Já tá fora da caixa, já tá aqui prontinho pra mostrar tudo pra vocês a respeito dele. E mostrando que o Falcon é um personagem realmente multimissão, né? A estrela mais uma vez surpreende e traz essa aventura aqui, até meio que inspirada aí nas aventuras que o nosso amigo Giovanni, que é um dos maiores colecionadores de Falcon do Brasil, já tem criado há um bom tempo, né? Ele já tinha feito alguns Falcons da neve e a estrela foi lá e criou realmente essa aventura que tá muito bonita. Olha só a jaqueta do Falcon, muito bem feita, né? Com capuz, com tudo. Aqui o símbolo do Brasil, símbolo da cruz vermelha, deixando ele realmente bem exclusivo. Olhando aqui, ele tem uma toquinha. Dá pra gente tirar a toca, né? Pra ver como é que tá a cabeça do personagem. Olha só, realmente, olhando assim, ó, dá pra ver que a flocagem dele tá melhor, a estrela tá melhorando cada vez mais a flocagem do personagem. Deve ser um corpo novo dele, não deve ser mais aquele mesmo corpo do Falcon Aventureiro. Então eles estão sempre evoluindo o personagem, com direito à toca e tudo, nosso Falcon. Então a roupa dele realmente tá muito bonita. A jaqueta dele, ó, vem com zíper e tudo, pra gente poder abrir, pra olhar que aqui dentro tem realmente uma camiseta. O Falcon tá com uma camiseta cinza. Então combinando muito o uniforme dele. Realmente um uniforme de resgate muito bem feito. Olha só, calça vermelha, as botas dele branca, né? E ele vem com uma bolsinha, que é pra gente poder carregar os equipamentos dele. E na parte de acessórios aqui do nosso Falcon, além da bolsinha que acompanha ele, a gente tem uma maca flexível, né? Uma maca de resgate na cor laranja, com o símbolo do Falcon. E ela vem com as amarrinhas bem legais aqui. E ela é feita do tamanho certo, pra gente colocar outro Falcon aqui, caso alguém queira montar um playset, né? Pra exposição, ou mesmo pra deixar lá na coleção, uma aventura realmente com um tema bem legal. A gente pode colocar o Falcon, um outro Falcon aqui, pegar o explorador, que é mais baratinho, e colocar ele deitado, pra servir de resgatado pro nosso Falcon das Neves. Além disso, vem também com um kit de primeiros socorros, que a gente pode até colocar dentro da bolsinha dele. E olha só, o item que mais me chamou a atenção, vem também com um cantil, que a gente não via desde 1979, quando foi lançado na aventura SOS Cruz Vermelha. Então, esse cantil aqui, demonstra pra gente, que a estrela ainda tem muito molde lá, deve ter muita coisa guardada na manga, e talvez a estrela nos surpreenda, com muita nostalgia aí pra frente ainda. E agora, o nosso Falcon Soldado de Elite, que era uma coisa que a gente tava pedindo há bastante tempo pra estrela, e ela atendeu mais um pedido nosso. Olha só, porque ele vem com uma arma de fogo, um Falcon armado, que era uma coisa que a galera pedia já desde o relançamento dele. E o nosso Falcon Soldado de Elite, pessoal, tá bem estiloso. Ele até lembra aquele personagem também dos Comandos em Ação, né? Que lá nos Estados Unidos, Falcon e Comandos em Ação é praticamente a mesma coisa. Ele lembra bastante o inimigo dos Joes, o Firefly, que era um cobra especialista em espelonagem e especialista em invasão. Então, o Falcon tá aqui, o Falcon Soldado de Elite, ele tá com uma roupa toda camuflada, né? Com camuflado urbano. A gente consegue tirar o capuz dele e ele vem realmente com a bala clava também camuflada. Então, tá bem bonito. O símbolo dele aqui, né? Na mesma cor do uniforme. Ele vem com uma gandola. Por baixo da gandola, ele não tem nada, né? Ao contrário lá do Falcon das Neves, que vinha com a camiseta azul, esse Falcon tá só com a gandola realmente. Aí tem aqui uma espécie de cinto que cruza no peito dele também. É... Mais uma pochete de perna. Vem aqui com mais alguns acessórios aqui na parte das canelas dele. A bota dele preta. Então, quer dizer, é um Falcon que tá muito lindo, tá muito bonito. Eu até confesso que quando saiu, né? A estrela lançou as primeiras fotos, tinha sido o que eu menos tinha gostado dos três. Mas agora, olhando os três, eu confesso que eu não sei qual deles é o meu preferido. Os três são bonitos demais. E na parte dos acessórios, olha só, mais uma vez o que que apareceu? O cantil, né? Dessa vez na cor cinza. Aí também algumas granadas, né? Apareceram algumas granadas. Quatro, pra ser mais preciso. E a gente pode carregar esse equipamento todo dentro da mochila, que a gente pode colocar nas costas dele e presa na cintura ainda. E talvez o item principal dessa aventura aqui, que é a submetralhadora. E essa submetralhadora é um modelo baseado na M3 Grease Gun, que foi usada na Segunda Guerra Mundial, ou seja, foi uma arma que realmente existiu. E só pra vocês terem uma ideia, a primeira vez que essa arma apareceu foi na aventura contra a espionagem. E depois, ela ainda foi utilizada, claro, de uma forma modificada, nos Falcons futuristas lá do começo dos anos 80. Então, era mais um molde que a estrela tinha guardadinha lá, no cofre dela, né? No cofre da nostalgia, que ela trouxe de volta pra gente. E aqui tá a nossa terceira aventura, que é o Falcon escalada na Montanha da Águia, que pra mim tem um visual incrível. Primeiro porque a estrela soube pegar, né? Mais ou menos aquele visual dos escaladores suíços, e trouxe isso pro Falcon, com um chapéuzinho dele aqui, né? Continua com o mesmo floque dos outros personagens, a camiseta clássica na cor azul, com o símbolo do Falcon. E aqui a gente começa a ver os detalhes legais, ó. Ele tem a cinto de escalada, né? Um cinto muito bem feito aqui pra escalada dele. Vem com três clipes aqui na parte de trás, como se fossem pra clipagem, né? De escalador. E aí ele vem com a corda, que foi um item aí que a galera polemizou bastante, né? Pelo fato de vir com uma ventosa, ao invés de vir, por exemplo, com um gancho, que tornaria a coisa um pouco mais realista. Eu não sei qual foi a estratégia da estrela, mas eles acabaram lançando com ventosa, e aí tem essa outra opção aqui também, que seria uma argola, que eu não sei realmente como é que a gente faria pra prender com ela. Mas a ventosa talvez funcione, se a gente quiser deixar o nosso Falcon pendurado, né? Num playset. Mas realmente não ficou tão bonito quanto se fosse um gancho. Mas também nada que atrapalhe, pelo menos na minha visão, né? A calça dele é muito legal, porque ela pode virar uma bermuda. Ela tem aqui uns velcros na parte de baixo, e a gente pode tirar essa parte de baixo da calça e ela se transforma numa bermuda. A bota dele é marrom, uma cor aí inédita, tem então nas coleções que foram lançadas agora novas, né? E aí ele vem com um binóculo, né? Então tem um binóculo aí pro nosso Falcon, pra ele enxergar as águias que ele tá atrás aí no alto da montanha. E a gente tem um item aqui que eu achei demais, que é a águia, né? Vem junto, obviamente se é escalada na montanha da águia, tinha que ter uma águia. E talvez o pessoal já tenha visto essa águia aqui, dourada, em alguma outra situação, ou esteja relembrando dela como a Zoar do He-Man. Mas como que o Falcon pega um personagem do He-Man? E tá aqui a Zoar pra provar que as duas são a mesma águia. Sabe qual é o problema, pessoal? Nem a Zoar do He-Man, e muito menos essa aqui, são bonecos exclusivos das coleções do Falcon ou da coleção do He-Man. As duas, na verdade, são da coleção Big Jim, que é mais antiga do que He-Man, mais antigo do que G.I. Joe, e elas foram reaproveitadas, tanto pra coleção do Falcon, quanto pra coleção do He-Man. A Mattel reaproveitou brinquedos antigos, e transformou isso na águia Zoar, e agora a Estrela transformou isso na águia do Falcon. Da mesma forma foi com o Gato Guerreiro, com a Pantera do Esqueleto, todas elas foram reutilizadas de brinquedos da linha Big Jim. Então tá aqui a Zoar, e tá aqui a águia do Falcon. Bom, meus amigos, então era isso. Tem aqui os nossos três Falcons aqui, três figuras exclusivas. A gente tá entrando em 2019, e torcendo pra que a Estrela continue investindo nesse tipo de nostalgia. Ela já prometeu que vai lançar aí o tão requisitado Falcon Olhos de Águia. Eu continuo na torcida pelo relançamento do Buggy, talvez aí algum Falcon futurista, apesar de que a Estrela já falou que não vai relançar mais nenhuma figura antiga, mas talvez ela relance algum futurista, no mesmo estilo aqui, de forma inédita. Tem o Buggy também, que a gente sabe que a Estrela ainda tem o molde, e talvez o Condor, mesmo a gente sabendo que algumas partes já se perderam, com o tempo, talvez ela faça aí alguma remodelagem, e lance um Condor novo. Vamos ficar na torcida, porque 2019 tá só começando. Se vocês gostaram do programa, ajudem a compartilhar, pra que mais pessoas conheçam o Coleção em Ação Show, comentem o que vocês acharam a respeito dessas três figuras, e eu vou deixando o meu abraço, e prometendo que a gente se vê na semana que vem. Então, valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau.